Eu não tenho carro bom Eu moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas sem amor pra todo lado Não vou te prometer dar o carrão Ou não, que a gente vai morar numa mação Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Segura a banda, vai Alô, Danerson, valeu garoto Eu não tenho carro bom Eu moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas sem amor pra todo lado E não vou te prometer dar o carrão Ou não, que a gente vai morar numa mação Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Vamos nas quatro Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném E neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Vai lá Dona Moçada, curtindo em todo o Brasil Live da Vidiane Swing do R.L. Cinco anos eclados Vá mais uma essa banda maravilhosa Quem sabe mais alguém Vá mais uma essa banda maravilhosa 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 Obrigado.